Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio o peso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enriquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Essa voz que chega devagar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo Ganhar asas E voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não Não é permitido Talvez se nós tivéssemos fugido Oh, eu ouvi